A jovem Jade Magalhães não deixou passar em branco o dia do aniversário de seu namorado, o cantor Luan Santana. Nesta quarta-feira, 13, ela emocionou a todos ao se declarar para o rapaz, que acaba de completar 28 anos de idade, que você continue sendo luz e alegrando a vida das pessoas. Que Deus te proteja e abençoe seus sonhos. Que não lhe falte saúde, sabedoria e amor. Que a gente comemore para sempre essa data juntos. Você é um ser humano único, te amo infinito, feliz dia, disse ela, mais cedo, Luan Fulmin. Ele foi surpreendido com uma festa para celebrar a nova idade, em seu escritório, o músico foi recebido com alguns docinhos e um bolo especial, além do cardápio japonês de entrada, para fechar com chave de ouro, o elenco mostrou todo o carinho pelo artista ao compartilhar uma homenagem especial para ele em sua página. No vídeo, o cantor aparece ainda criança cantando a música com você, da dupla Sandy. Luan, hoje é seu dia, só quem te conhece e acompanha seus passos sabe o quão especial. Você é, algumas pessoas nascem com luz própria, destinados a esbanjarem amor por onde passam. Esse é você, aproveite seu dia, felicidades e ainda mais sucesso, redação contigo. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL